Não há limites para a criatividade teológica humana. Pela falta de critérios interpretativos, por falta de leitura, por falta de observação atenta de um texto bíblico e também por causa do analfabetismo funcional, muitas pessoas têm dito que Emmanuel Macron, o presidente da França, é o anticristo retratado nas escrituras. Para ser sincero para você, eu me sinto até envergonhado em comentar um assunto desse. Mas eu tenho que voltar a tratar desse assunto por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia está literalmente sendo desespeitada, está sendo violentada. E segundo, eu tenho que comentar esse assunto para que o cristianismo não seja difamado, para que as pessoas percebam que uma minoria que não sabe ler devidamente, que tem o problema do analfabetismo funcional, ela não pode representar a maioria que não tem uma interpretação absurda como essas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você alguns textos bíblicos em que tratam do anticristo e você vai perceber que a observação desses textos, uma observação atenta, vai nos possibilitar a interpretação correta. E, obviamente, você vai descartar por completo qualquer possibilidade de Macron ser o anticristo apresentado nas Escrituras. Tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final, analise os textos bíblicos que eu vou apresentar para você, leia-os em sua Bíblia, e eu tenho a convicção de que você não vai se deixar enganar ou se iludir por esse tipo de teoria que não ajuda em nada no nosso crescimento espiritual e muito menos em nosso preparo para a volta de Cristo. Certa vez, Mervyn Moore, autor de vários livros sobre profecias, sobre apocalipse em especial, ele fez uma busca na internet para ver o que ele encontrava sobre o anticristo. E ele encontrou nada menos que 11.871 referências, ou seja, candidatos, a este cargo, diríamos assim, de anticristo. Entre as referências que ele encontrou, ele encontrou pessoas que diziam que o anticristo era Saddam Hussein, depois Judas Iscariotes, reencarnado, ele encontrou também Marilyn Manson, que é de um conjunto de rock, depois ele encontrou Bill Gates, e atualmente as pessoas têm dito que o anticristo é Emmanuel Macron, presidente da França. Com uma quantidade absurda dessas de candidatos, não tem outra alternativa se não recorrermos ao texto bíblico, para tentarmos descobrir o significado deste termo, à luz das escrituras, e a quem esse termo se refere. Nós temos pelo menos quatro fontes em particular no Novo Testamento que nos ajudam a sabermos o significado deste termo. Nós temos o apóstolo João, nós temos Jesus Cristo, temos o apóstolo Paulo, e depois novamente o apóstolo João no livro do Apocalipse. Então eu vou mostrar para você alguns desses textos para nós vermos o que a Bíblia tem a dizer a respeito deste assunto. Vamos ver essas quatro fontes em especial. Antes, o termo anticristo, você sabe, obviamente, ante quer dizer contra, e de acordo com os eruditos em grego, o termo grego anticristós, que se refere ao anticristo, ele pode significar tanto alguém que é contra Cristo, ou pode significar alguém que se opõe a Cristo, ou que deseja ocupar o lugar de Cristo, na verdade. Para você ter aqui uma noção, eu tenho aqui uma referência, uma citação de Moulton e Howard, que escreveram na gramática grega deles do Novo Testamento, no volume 2, na versão de 1929, na página 297, esses autores explicaram o seguinte, anticristós, que é o termo grego, não é de nenhuma maneira um inimigo aberto de Cristo, senão alguém que se disfarça de Cristo, a fim de seduzir a seu povo. Então o anticristo pode ser uma espécie de um vice-cristo, diríamos assim, alguém que não é abertamente contra Cristo, mas alguém que quer assumir o lugar de Cristo, ou alguém que quer enganar as pessoas em relação às verdades de Cristo. Então não é necessariamente alguém que é contra Cristo de uma forma aberta. Vamos então ver aqui algumas referências, tá? A primeira referência que nós vamos ver, a primeira fonte, nós vamos ver aqui no apóstolo João em suas epístolas. Eu não vou ver, obviamente, as referências, todas em suas epístolas, mas tanto em 1 João quanto em 2 João, o apóstolo João menciona o anticristo. E eu vou ver uma dessas referências com você. Vamos então para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte, Filhinhos, já é a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo qual conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você percebe aqui na observação do texto, né, que em primeiro lugar ele fala de um anticristo, um personagem principal, né, ele usa aqui o anticristo, né, ele fala de o anticristo e depois ele fala de anticristos. Ou seja, ele demonstra aqui que várias pessoas podem ser contra Cristo, podem se opor aos ensinamentos de Cristo ou podem querer ocupar o lugar de Cristo. E o que mais chama atenção nesse texto é que ele diz no verso 19 que esses anticristos dos dias dele saíram do nosso meio, ou seja, saíram do próprio cristianismo. Então você percebe que para o apóstolo João, em primeiro lugar, o anticristo, ele tem uma natureza religiosa. Isso já descarta por completo Emmanuel Macron. Ah, mas Emmanuel Macron é antissemita, ele é contra os judeus. não interessa. Se ele é ou deixa de ser, isso não importa. Nós temos que ir ao texto bíblico e não ficarmos divagando em cima das nossas ideias particulares sem nenhum critério de interpretação bíblica. Então quando você lê aqui a carta no capítulo 2 verso 18 e 19 você vê que ele menciona o anticristo, um personagem principal e depois outros anticristos que podem ser pessoas ou até mesmo em especial sistemas agentes humanos ou sistemas humanos usados por Satanás para enganar as pessoas. E você vê que como o João disse que eles saíram do nosso meio, ou seja, saíram do próprio cristianismo, você percebe aqui que a natureza do anticristo e dos anticristos, diríamos assim, é de uma certa natureza religiosa. Então não tem a ver com uma questão política. Então você tem que descartar totalmente esta possibilidade. Porque João, quando ele diz assim, essa possibilidade de ser Emmanuel Macron, porque quando ele diz assim, saíram do nosso meio, ele está falando que nos dias dele, os anticristos eram cristãos apóstatas. não tem nada a ver aqui com Macron. E eles, obviamente, foram identificados assim por causa dos falsos ensinos e em especial, quando você vai para o capítulo 4, aqui, no versículo 3, ele identifica um dos enganos doutrinários e teológicos, obviamente, é desses anticristos, desses apóstatas cristãos que saíram do cristianismo e que se tornaram opositores, digamos assim, às verdades de Cristo. No capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo 1, ele diz o seguinte, amados, não deis crédito a qualquer espírito, aqui está falando pessoas, nesse contexto, a profetas, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o espírito de Deus, ou seja, quando o Espírito Santo está atuando numa pessoa. Todo espírito, toda pessoa, todo profeta que confessa que Jesus Cristo vem, carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido o que vem e, presentemente, já está no mundo. Então, ele diz aqui que os anticristos nos dias dele eram identificados como pessoas que negavam a encarnação de Jesus Cristo. E você vê que nas suas epístolas, inclusive no evangelho de João, o apóstolo João faz questão de defender tanto a divindade quanto a encarnação de Cristo. Existiu uma heresia nos tempos primitivos do cristianismo chamada de docetismo. Eles ensinavam que Cristo parecia ter vindo em forma humana, mas, na verdade, ele não veio porque eles não conseguiam admitir que a divindade se transformasse num ser humano. Então, João refuta isso nas suas cartas. E tanto que no evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, ele fala que o verbo, o agente ativo da criação que é Cristo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz aqui que quem não confessa a Jesus ou quem nega que Cristo vem em carne, ele é um anticristo. Ou seja, alguém que se opõe a verdades acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a primeira fonte que nós temos e que nos mostra parte da identificação do anticristo na Bíblia. A segunda fonte nós temos em Jesus Cristo. Ele não usou o termo anticristo, mas ele a divertiu acerca do mesmo problema. Então, quando você vai aqui para Mateus, capítulo 24, versos 23 e 24, olha o que Cristo disse. Então, naqueles dias, se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se Cristo falou aqui de falsos cristos, é óbvio que essas pessoas são anticristos. E o detalhe é que Cristo aponta aqui o surgimento desses outros anticristos, não só aqueles dos dias do apóstolo João em seguida, mas ele aponta outros anticristos aqui como surgindo pouco antes da volta dele. Porque no contexto de Mateus 24, ele está falando dos sinais que antecedem a sua segunda vinda. E um desses sinais é o surgimento de falsos cristos. Só que Cristo aqui acrescenta um detalhe, que esses anticristos dos últimos dias, eles teriam o poder de operar grandes sinais e prodígios. Você pode ver isso no verso 24, a ponto de enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você vê que além de ser uma natureza, de natureza religiosa, a pessoa ou sistema chamado de anticristo vai ter poder para realizar grandes milagres e prodígios. Me mostre que milagre Emmanuel Macron fez até hoje. Então, é uma bobagem sem tamanho o que algumas pessoas fazem, que é dar esse tipo de interpretação absurda ao texto. A terceira fonte que nós temos, estou fazendo aqui com você uma brevíssima análise. Isso aqui não é um estudo teológico, é uma breve análise para você depois continuar estudando e futuramente possa escrever algum artigo, alguma coisa sobre isso. A terceira fonte que nós temos é o apóstolo Paulo. E esta fonte é muito importante porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2 nós percebemos outros detalhes sobre o anticristo que não foram tratados por exemplo pelo apóstolo João. Então você percebe que vai existindo uma revelação cada vez uma revelação progressiva na Bíblia acerca desse assunto. E na sua segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2 Paulo nos dá umas pistas muito interessantes sobre o anticristo. Vamos começar lendo aqui o versículo 1 para você perceber como que o anticristo está num contexto de final dos tempos. Ou seja, ele surge, o personagem principal o anticristo com o artigo definido O ele surge pouco antes da volta de Cristo. E óbvio tem os anticristos pessoas, agentes, sistemas usados por ele para espalhar os seus enganos. Vamos ler a partir do versículo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses que diz assim Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nós vos exortamos a que não não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles estavam achando veja, isso aqui é uma observação simples do texto eles estavam achando que Cristo estava para vir naquele momento sem antes se cumprirem algumas profecias e Paulo e Paulo está dizendo olha não façam isso e aí ele dá razão no versículo 3 ó ninguém de nenhum modo vos engane porque isso não acontecerá ou seja a volta de Jesus né isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição então veja Paulo diz aos Tessalonicenses o seguinte olha antes de Cristo voltar vocês tem que ter em mente uma coisa vai ser revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se levanta o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus então você vê aqui em primeira instância que Paulo coloca a aparição final do anticristo obviamente como antecedendo um pouco um pouquinho a segunda vinda de Cristo e tem um detalhe né Jesus diz em Mateus de 4.14 que o último sinal a se cumprir para a sua segunda vinda é a pregação do evangelho em todo o mundo como o evangelho não foi pregado em todo o mundo ainda não há a mínima possibilidade de você relacionar o anticristo a Macron e você vai ver aqui agora outros detalhes do texto que mostram que é ridículo ridículo essa interpretação no próprio verso 4 Paulo diz assim de 2 Tessalonicenses 2 o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou seja ele não quer só assumir o lugar do Deus cristão ele quer ser o Deus máximo em relação a todas as divindades pagãs inclusive ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus em algum momento Emmanuel Macron se apresentou como objeto de culto ou ele pediu para os franceses pelo menos o adorar veja é uma coisa absurda esse anticristo do qual Paulo fala ele além de se opor contra Deus ele é objeto de culto então veja essa é uma observação simples do texto antes de você interpretar o texto você tem que aprender a observá-lo e para aprender a observar tem que ler e o hábito da leitura constante ler diferentes obras é que vai nos ensinar a sermos mais atentos na observação do texto quando observamos o texto algumas palavras-chave alguns advérbios nós podemos entender observar melhor o texto para só depois darmos a interpretação dele agora é óbvio que num país onde o analfabetismo funcional predomina é muito complicado as pessoas fazerem isso a não ser que elas decidam por si mesmas não eu vou ler eu vou aprender a observar um texto para depois usar as regras de interpretação bíblica para a interpretação então diz que ele é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus das várias interpretações que existem sobre esse verso 13 muitos veem e eu particularmente a princípio vejo assim posso mudar de ideia que o termo assentar-se no santuário de Deus é na verdade é uma forma simbólica de dizer que ele reivindica ser como Deus não quer dizer que ele literalmente vai se assentar num templo ou lá no próprio santuário celestial simplesmente quer dizer que é um poder tão blasfemo que se apresenta como se fosse Deus como se fosse Deus sentado lá no seu santuário e ele quer ser aqui na terra dessa forma no versículo 5 ele fala não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas ou seja aspectos de um anticristo que já se manifestava nos dias de Paulo dos quais nós não temos totais informações os tessalonicenses tinham essa informação então nós podemos dizer que o anticristo começou a se manifestar nos dias deles nos cristãos primitivos se manifestou num outro período da história que eu vou mencionar agora e vai se manifestar de novo pouco antes da volta de Cristo ok vamos continuar aqui lendo o versículo 9 ora o aparecimento do iníquo ou do anticristo ou do homem da iniquidade ou do filho da perdição é tudo a mesma coisa aqui no capítulo é segundo a eficácia de Satanás com poderes sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos você percebe que tem um termo aqui ó o aparecimento do iníquo ou de Satanás esta palavra aparecimento eu até fiz uma anotação aqui para lhe mostrar para comentar com você o aparecimento ou a manifestação tá vem da palavra grega epifaneia tá esta palavra se refere a um aparecimento ou uma chegada e geralmente no novo testamento ela é usada a epifania ou a aparição do Senhor Jesus Cristo tá e quando fala aqui também quando se usa que o termo é vinda também aqui nos versos 9 e 10 no verso 8 na verdade a palavra é parousia e ela se refere a presença literal e gloriosa de Cristo ok então o que que isso nos sugere e sugere obviamente para vários intérpretes que o anticristo principal é Satanás e pelo fato de ser empregada a palavra parousia ou epifaneia que é uma epifania uma aparição ou parousia que é a presença literal gloriosa de Cristo intérpretes tem visto nesse texto e eu a princípio penso assim também e não vejo um porquê de mudar essa opinião porque ela é bíblica mesmo que Satanás como o anticristo maior tentará personificar a segunda vinda de Cristo vai tentar imitar a segunda vinda de Cristo para enganar as pessoas vai se apresentar como se fosse Cristo e se você ler o livro O Grande Conflito da autora L. White ela diz que ele vai se manifestar como Cristo dizendo que a lei de Deus não é válida e que portanto o ser humano está livre para viver diríamos assim do jeito que bem entender entre outras coisas eu não vou mencionar isso para você agora você tem que ler o livro ou o livro Eventos Finais também que é muito interessante tá ok? então veja nós vimos a primeira fonte o apóstolo João depois Jesus Cristo agora vimos o apóstolo Paulo e aqui o apóstolo Paulo diz então que o anticristo principal é Satanás e aqui nos demonstra que ele vai personificar a segunda venda de Cristo para enganar as pessoas acerca desse evento se você estuda a Bíblia se você entender como Cristo vai voltar você não vai ser enganado por isso agora se você não estudar a Bíblia ou se você ficar acreditando que Macron é o anticristo pode ter certeza quando Satanás se manifestar personificando a Cristo como Satanás como anticristo maior ele vai enganar você você vai ser desviado da verdade você vai se perder tá? então tenha cuidado com isso então eu vou começar a ver